Fala piazada aí que assiste o canal WR na estrada, beleza? Primeiramente bom dia, né? Pra mim aqui ainda é bom dia, mas eu sempre costumo postar esses vídeos aqui 7 horas da manhã, beleza? Então, vamos pra mais um vídeo, estou aqui em Araguari, como vocês estão sabendo aí no vídeo anterior, né? Estou aqui em Araguari, Minas Gerais, vou ali em busca de um carregamento pra Paracatu E é isso aí, hoje a gente vai conversar um pouco, vou estar mostrando pra vocês Araguari Talvez vai ter voo, né? Talvez, não é certeza A gente vai fazer um voozinho e mostrar pra vocês o lereado aí, o que acontece, beleza? E se você ainda não é inscrito aqui no canal WR na estrada, se inscreve no canal Que sempre a WR está fazendo novos vídeos, novos conteúdos E também, com você sendo inscrito no canal WR, corre-se o risco de você ganhar uma camisa aqui do canal, beleza? Essa camisa aqui do canal WR na estrada E também alguns brindezinhos que eu costumo sortear em lives, beleza? Então, se inscreve no canal WR na estrada, ativa o sininho de notificações Deixa o like aí no finalzinho do vídeo E você automaticamente, toda vez que eu for fazer alguma proeza aqui no canal Algum sorteio, algum... Algum brinde, né? Pra piazada aí Você vai estar participando porque você é inscrito aqui do canal WR na estrada, beleza? Segue o vídeo, piazada Então, piazada, o dia já começou lindo aqui, olha Tô travado aqui no posto A piazada tá... Deixa eu botar aqui mais pra baixo a câmera A piazada tá aqui em busca de uma limpeza, né? Tem um pessoal que faz a limpeza das carretas ali Tô fazendo fila E é isso aí, mas como eu não vou pra limpeza Tô indo fazer um carregamento ali Normal, né? Então, vamos tentar sair daqui de qualquer jeito Vamos lá, piazada, tudo acionado Tudo ligadinho Cinto botado, né? Beleza, piazada? Consegui sair ali do... Da confusão, né? O pessoal tá... Fazendo uma fila lá Em nove no posto E aí, cara É complicado Dei conta de sair aqui por trás aqui do... Dos muros do posto aqui, beleza? É isso aí A gente vai fazer essa viagem hoje aí A gente vai tá puxando A primeira vez que eu puxo aqui de... Araguari De uma fazenda próxima a Araguari, né? Eu nunca tinha... Desculpa na tremedeira aí, piazada É... O caminhão balançando, viu? Pensar que é o... Falta de foco aqui do... Do motoro não aqui Que é fria Beleza? Aí o cara nem dá certo que vai entrar Não avisa nada E quer que a gente adivinha É isso aí Aí é... Pelo link aqui do GPS Que eu já vi, piazada Passa dentro da cidade de Araguari Então hoje vocês vão ter o prazer De conhecer a cidade de Araguari, né? Eu particularmente já passei lá dentro Já várias vezes Assim... De Uber De mototáxi É... Já passei mesmo Pra buscar alguma... Ir no banco Ir no supermercado Caçar uma farmácia Se eu já fui lá dentro sim Da cidade, né? Lá dentro da cidade de Araguari E é isso aí Acompanha o vídeo aí Que já já vocês vão ter O privilégio de Atravessar Araguari Junto comigo aí Com a WS na estrada Beleza? Quem não conhece Vai acabar conhecendo Se identificando com algum lugar Se um dia chegar aqui em Araguari Já não vai estar perdido mais Beleza, piazada? Então, piazada Vamos... Tentar chegar lá no destino, né? O GPS aqui é malandro Quando eu falo pra vocês Que o GPS ajeita Cada bocada pra gente Você não acredita Olha o tamanho desse carro E o GPS me joga pra dentro da cidade Igual carro pequeno Vamos ver aí O que que vai dar Tomara que dê tudo certo, né? Tomara que passe carreta No lugar que ele mandar passar, né? A saga vai começar agora Passando aqui debaixo do viador Ari, seja bem-vindo Araguari E a gente já chega em Bicã A gente entra aqui pra dentro da cidade Por aqui é a primeira vez que eu passo, viu? Eu nunca tinha passado por aqui, não Eu sempre entro por centro Lá pela outra marginal Lá pela outra avenida Essa daqui eu ainda não tinha passado Então É... Como que diz? É uma... Descoberta pra nós Pra nós aqui do... Do... Do canal W Então Vamos lá Segue o vídeo comigo Vocês vão gostar O pelinho aí, cara Daqui a pouco ele vai fazer um voo E o engraçado que eu tô achando É que eu já paguei a taxa lá do... Eu já paguei a taxa lá do... FIME A3 lá, ó Do cabo flat Que eles me taxaram ainda em 15 reais Despacho postal, né? E até agora Ninguém mandou o negócio não Tá lá parado Esse porro é meio doido, viu? É difícil de... De entender Esse pessoal Ovinho meio doido Mas tá valendo Vamos aguardar, né? Vamos aguardar Uma hora chega o cabo Eu vou colocar Eu vou procurar um técnico Aqui que faz solda Tipo solda Vou tá explicando pra ele O jeito de fazer a solda Lá no cabo flat E aí O FIME voltando A funcionar o gimbal dele lá Que tá estragado O gimbal, né? Que só o cabo flat estragou, né? Mas na hora que botar o outro cabo flat Lá vai voltar A funcionar Normal E aí Eu vou tá fazendo aí Uma rifa aí Do nosso FIME A3 Aqui do canal WR na estrada Vocês aí O ganhador O ganhadora Vai conseguir ganhar Um FIME A3 aí Por Por um valor Bastante significativo Beleza? E é isso aí Sinal vermelho 40 segundos de espera Respeitando as leis aí Que tá certo Araguari, cara Quem diria Acionado aqui O freio Motor Do Freio motor O freio estacionário É aguardar É Piazada Como eu já falei Em outros vídeos Aqui do canal WR Tem uma coisa Que eu não gosto É quando eu tô Indo carregar E o tal do GPS Manda passar por dentro Da cidade Aí me quebra Viu? Gente É chato isso Olha Os carros passando Me dá preferência Viu? Piazada Isso é chato Piazada É tão chato Isso Mas Tá valendo O GPS joga a gente Por dentro da cidade E isso atrapalha Pra que diz Porque a carreta é grande A carreta não é um carro E eu não sei a rota Pra desviar dessa daqui Então tem que seguir o GPS Mas eu vejo também Que aqui no centro Tem muita carreta parada Também aqui dentro Do centro O menino chama esse caminhão Aqui de Tratatá Por quê? Porque se você apertar a marcha Informar a marcha E não segurar a embreagem direito Ele não engata a marcha Ele fica Igual a metralhadora Ai ai Mas é isso aí Piazada Vamos aqui nesse vídeo Curtindo as paisagens Aqui de Araguari E vocês Porque eu tenho que estar Prestando atenção Aqui no trânsito Eu tenho que estar Olhando aqui Pra todos os lados É pedrestre Atravessando É ciclista É semáforo Eu tenho que estar Olhando pra todos os lados Piazada Era aqui que eu entro É aqui Dizendo o GPS Não matou ninguém Não, tá bom Ai 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 GPS quebrudo Mantou eu aqui Em outra avenida Aqui Já mandou eu Entrar na outra avenida É o GPS Tá vindo Eu vou caçar uma rota Por mim mesmo Vou dar uma olhada Aqui no link Aqui No GPS Aqui no mapa Do GPS E dar uma olhada Se tem algumas Avenida E sair daqui Sem precisar Passar por dentro do centro O que eu não entendo Piazada É Os piá Que pede passagem Aqui e não passo Fica alugando Aqui atrás do caminhão Pede passagem Eu abro o caminhão Aqui pro pessoal Passar O pessoal não passa Fica me olhando Aqui pelos Fica olhando aqui No retrocedor Estuca tudo de olho Né Então ali Faz aquela rotatória Da frente Segue pra frente Eu tô só observando Aqui o GPS Piazada Mas é isso aí Piazada Se você ainda não é inscrito Aqui na WR Que tá assistindo Esse vídeo Caiu de paraquedas Aqui neste vídeo Do canal WR na estrada Se inscreve Que sempre a gente Tá fazendo Uma proeza Aqui no canal Tá gravando Alguma coisa Tá sorteando Alguma coisa E quem sabe Você não é O contemplado Ou a contemplada A ganhar Algum brinde Aqui do canal WR na estrada Os brindes Aqui do canal WR na estrada É camiseta Né A gente volta O mês A gente manda Fazer uma remessa De camiseta E aí Faz o sorteio Aqui pra alguns Os inscritos Aqui do canal Beleza Pra os inscritos Aqui do canal Eles concorrem A camisas Do canal WR Beleza É piazada Eu acho Que eu vou ter Que encerrar Esse vídeo Aqui Porque Dirigir Olha os caras Aqui fazendo Cagada Gente Pelo amor De Deus Não Gente Olha o tamanho Da carreta Cara Eu nem vi Se é semáforo Se não é Se tá parado O trânsito Eu nem vi Porque o cara Ah nem O cara é doido Demais O cara faz Uma cagada Aqui Que eu vou te falar Mas não é não Gente Não é semáforo Não Só a rotatória É só a rotatória Mesmo Aqui o apressadinho Que se entrar Ali no meio Ali Os caras Aqui sem noção De mais Mas é isso aí Piazada Eu vou encerrar O vídeo Porque Esse araguarim Não acaba nunca E quem não Foi inscrito Aqui no canal Da BRAS Na estrada Se inscreve Deixa o like Aí Que já Já tem vídeo Novo Aí no canal Beleza Eu vou ficando Por aqui Tchau Obrigado Moçada